E vocês piscaram e tem outro jornal rap fã no ar, mas é porque começou a acontecer tanta coisa aqui no nosso país, graças a Deus, né, finalmente, que a gente resolveu fazer esse jornal extra. E hoje a gente vai falar sobre o Hopi Hari, sobre o incêndio que aconteceu lá na Europa Park, tem notícias sobre o Termos Laranjais também. Isso, e também principalmente sobre a pré-estreia do Animalia Park, que a gente vai dar detalhes agora. Vamos lá? E eu sou o Fagner. Eu sou o Arisson. E esse é o canal Rap Fã, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo o que envolve esse universo. Gente, ó, estou pegando aqui de novo os números atualizados, estamos em 191.548 inscritos, está faltando pouco para os nossos 200 mil. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, se você já é inscrito, dá uma olhada se de repente não saiu aí da inscrição, né, às vezes acontece. Exatamente, é bem rapidinho, clicar em se inscrever na meta dos 200 mil inscritos, a gente está perto e conta com você. E a gente começa as nossas notícias nacionais falando sobre o Hopi Hari, que está aí para inaugurar algumas novas atrações. E nessa semana aí o parque postou um vídeo mostrando uma nova atração que chegou por lá também. Isso, é o Van Volare, uma atração familiar, ela chegou no Hopi Hari no último dia 16 de junho e o legal é que o parque postou também um vídeo comentando sobre a nova atração, essa fase que eles estão aí de novidades e até um pouco do processo aí do trabalho, que agora está na verdade das fundações, limpeza do terreno, ajustes aonde elas vão ficar. Bom, e por enquanto ainda não tem uma data de inauguração dessas novas atrações lá do parque, eles estão fazendo aquele processo ali de fundação, onde vai ser instalado cada uma dessas novas atrações, desses novos brinquedos. Isso, e só para vocês saberem, se você não está acompanhando aqui o que a gente vem falando sobre o Hopi Hari, são três atrações que estão sendo instaladas lá no parque. O primeiro que é o Rocking Thug, chamado de Arriba Bob, é como a versão mini do Disco, vai ficar lá em Arriba Biba, perto do Chapéu Mexicano. O segundo que é o Kite Flyer da Zamperla, todas na verdade são da Zamperla, que vai ficar lá no lugar onde ficava a carroça em Wild West. Esse é uma atração inédita no Brasil, onde você vai de bruxos voando ali em círculos. E por último o Bugabalon, que vai ficar em frente à lanchonete lá em Fantasia, onde era a lanchonete do Monstro. Gente, eu nem sei como faço a referência, já que não tem mais Loneitunes ali. Não lembro mais qual era o lanchonete, mas enfim. Logo aqui é o Chavo Celso. Onde ficava aqueles chafarins ali na época ainda do Vila Sésamo, né? Isso, logo ali no centro de em Fantasia. E esse, na verdade, gente, é uma atração que já estava guardada no depósito do parque desde o dia quando ela saiu em 2011. Só que agora retorna, né? Reformada, enfim. A gente não viu o visual dela ainda, mas claro que deve ter aquele visual clássico do Bugabalon que já tinha anteriormente. Então, como o Fag falou, não tem data aí de inauguração, só reforçando, mas as obras já estão acontecendo. E o Parque Aquático Wet n'n'Wild, que fica do lado ali do Hopi Hari, está fazendo mais uma edição do evento Noites Macabras, que é um evento de terror que acontece num parque aquático. Bem diferente desse evento, a gente já foi em várias edições e eles confirmaram que o evento vai começar dois dias antes da Hora do Horror do Hopi Hari e vai começar no dia 15 de agosto. Então, ainda por enquanto, não se sabe direito qual vai ser o tema, porque o parque postou algumas coisas ali nas redes sociais, mas ficou aquela coisa assim, né? Postou o teaser de um olho, depois de um ursinho, então não dá pra ter muita noção, né? É, soltando somente alguns spoilers mesmo, mas que bom ver aí que o parque conseguiu consolidar um evento desse tipo num parque aquático e vamos aí conferir, né? Mais uma edição. Curioso e o bom que vai ser pertinho da Hora do Horror, então a gente já vai poder ter dois eventos de terror aí acontecendo em conjunto. E a gente sempre recebe vários questionamentos perguntando como a gente faz pra chegar até o Hopi Hari, como a gente usa de transporte pra chegar até o Wet n Wild e agora a gente tem uma novidade muito legal, principalmente comemoração dos nossos 10 anos de HapFan por aqui. É por isso que chega o nosso novo patrocinador, que é a 2Go, uma empresa que realiza viagens para as principais partes de São Paulo e tudo através do aplicativo no celular. Espera aí que a gente vai explicar pra vocês. Primeiro que lá dentro você tem viagens pré-determinadas, por exemplo, pro Hopi Hari em alguns pontos de saída de São Paulo ou pro Wet n Wild, você baixa o aplicativo no seu celular e você já consegue verificar isso. Mas, de repente, se você tem um grupo, você tem outra maneira de viajar, né, Fag? Isso, é com a 2Go exclusiva. Grupos a partir de 8 pessoas podem aí fazer uma viagem completamente exclusiva, só você e seus amigos. Vocês podem escolher entre van, ônibus ou micro-ônibus, depende aí da quantidade de pessoas. Você também pode deixar essa viagem visível ali pra outras pessoas participarem, ou você deixa fechada somente pro seu grupo participar e o pagamento é flexível, você pode parcelar e melhor ainda. Quando você vai fazer a divisão ali do grupo, você não precisa de preocupação nenhuma, porque dentro do aplicativo você faz tudo isso e cada um recebe o valor que tem que pagar. Isso que é legal, não tem dor de cabeça. E ainda por cima, como o Fag falou, você pode deixar disponível essa sua viagem, de repente, pra outras pessoas que podem aí acabar encontrando sua viagem ou você compartilha o link, enfim, facilidade total pra vocês conseguirem visitar os parques que a gente sabe como não é fácil, às vezes, encontrar transporte pra eles e essa é a solução perfeita. Então, pra conhecer o serviço aí da Tio Go, já baixa o aplicativo no seu celular, escolhe a sua viagem e viaje do seu jeito. Isso aí, aproveitem os parques também. Bom, outro assunto que vivem perguntando a gente é sobre quando inaugura o Animália Park, o novo parque de Cotia. Eu acho que agora vai mesmo, principalmente pra gente, já vai. Sim, e finalmente, dia 28 de junho, próxima quarta-feira, vai rolar uma pré-inauguração apenas pra convidados e imprensa e nós fomos convidados. Então, estaremos lá presentes pra mostrar pra vocês o Animália. Obviamente, não sabemos como vai estar nessa pré-inauguração, já vai estar tudo, se não vai estar, a gente vai descobrir lá semana que vem. Então, já segue a gente lá no Instagram que a gente vai mostrar nos stories ao vivo pra vocês, tá? E depois vem aqui o vídeo pro canal pra essa inauguração tão aguardada. Lembrando que ainda não tem data de inauguração oficial ao público, mas provavelmente aí nessa coletiva, nesse momento, eles devem divulgar isso aí. Exatamente, todas as informações que sair também, a gente vai acabar postando lá no dia, os valores, vamos gravar o vídeo aqui completo pro YouTube também. Tudo por aqui ou por lá. As atrações que tem lá pelo parque também, então fiquem ligados, principalmente, vai seguir a gente lá no Instagram. E lembrando, se você não sabe o que é o Animália Park, gente, a gente fez um vídeo super recente mostrando as obras, explicando um pouco mais sobre ele, então vou deixar o link aqui na descrição ou aparecendo aqui no card pra vocês assistirem. É o nosso último vídeo aqui do canal, na verdade, um antes do saque Happy Fun, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o Termas Laranjais, um dos principais parques aquáticos aqui do nosso Brasil, que é o mais visitado, tem um monte de atração legal, já fomos várias vezes. Nosso preferido, tem falar. E o presidente lá do parque também acabou citando aí numa entrevista, no meio dessa semana, acho que foi, né, pra Folha lá da região, falando dos planos que eles têm pro Termas Laranjais, e são cerca de 40 projetos, é muita coisa. É muita coisa. Fiquei ansioso, confesso. A gente já tinha escutado falar sobre isso até em uma entrevista que a gente fez com ele alguns anos atrás, mas agora que a gente tá vendo isso sair do papel, principalmente eles compraram aquele terreno logo em frente, que adicionou muita área ao parque, e agora a gente começa a ver a utilização dessa área. A primeira é a construção de um hotel temático próprio do Termas Laranjais, porque eles ainda não têm, e também a construção de um novo parque aquático voltado pra natureza, um espaço, digamos assim, um pouco mais de relaxamento, não especificou exatamente, mas a gente imagina que seja mais ou menos essa proposta. O Termas ali, o parque mais radical, mais movimentado, e um outro um pouco mais sossegado, chamado de Ecotermas. Eles também citaram nessa entrevista sobre a próxima grande novidade que vai chegar lá no parque, que é o Complexo de Toboáguas Nações, inclusive a gente também tem um vídeo aqui no nosso canal mostrando todos os detalhes sobre essa atração, né? Isso, resumidamente, é um novo Complexo de Toboáguas ainda maior que o lendário, são duas descidas em boia, que vão ter vários elementos, são quatro tipos de descida, vai ter lançamento, vai ter elemento inédito no continente americano inteiro, na verdade é o segundo no mundo, enfim, um monte de coisa legal, esse Toboáguas está previsto para 2024, e parece que chegaram as primeiras peças aí desse Toboáguas, que na verdade são as partes de fundação, chegou um container gigante lá na área onde ele vai ficar, que é do lado ali do Rio Selvagem, e antes ali do Lago Encantado, então assim, a gente pode ser que comece a ver essas obras acontecer, eu estou ansioso, porque esse Toboáguas vai ser muito legal, gente. Eu estou ansioso, vai ser maior do que o lendário, pensa nisso, que já é super robusto, né? E que bom que o Termas dos Anjais continua fazendo aí grandes investimentos, e a gente espera que eles façam cada vez mais. E tem mais ainda, gente, ó, tem uma nova montanha-russa aquática, ele citou que eles querem fazer mais uma, isso é ótimo, porque aquela montanha-russa aquática já existe, todo mundo sabe, a fila dela é muito longa, não dá conta, né? extremamente concorrida. Mas muito legal também. Exatamente. E aí outra coisa também é um novo Rio Lento, que o parque está precisando, né, porque o Rio Lento que eles têm já é de muitos anos atrás, apesar de ele ser legal, mas o parque merece um outro. E outra novidade também que eles anunciaram aí nessa entrevista, foi que eles vão colocar uma torre de observação no ponto mais alto ali do terreno do parque, né, para que as pessoas possam apreciar ali toda a vista que tem no Termas Alaranjais. Isso, ela vai ter cerca de 30 metros de altura, e a outra ideia é conectar um teleférico nas áreas antigas do parque, na verdade, das áreas antigas, indo para as áreas novas. Eu acredito que isso, na verdade, gente, seja conectando o parque atual a essas expansões futuras que eles vão fazer ali, eu acredito, ou pode ser também de ponta a ponta do Termas, que é um espaço bem grande também, né? Mesmo se não for para o parque antigo ali, não, se for para o parque novo. Não, calma, me enrolai. Uh, bugou. Volta, gente, desculpa. Perdão, mesmo se não for ali para o parque novo, sendo no antigo ali, como o parque é tão grande, tão extenso, vai ser bem-vindo, porque eu não quero andar tudo aquilo para quando escolher uma atração, né? É, mas eu queria ver essa vista por cima, eu gosto muito de teleférico por causa disso. E para a galera que mora lá no Espírito Santo, tem uma novidade aí que dominou os sites aí de notícias, né? Que vai ser uma grande tirolesa instalada no município de Pancas, lá no Espírito Santo. Isso, vão ser um circuito de tirolesas, na verdade, o ponto mais alto é 400 metros de altura, e vamos pegar outros dados aqui para vocês, ó. Vão ser cerca de 2.100 metros de extensão, é a primeiro, né, o primeiro trecho. O segundo trecho, 850 metros de extensão, e a velocidade vai ser de 120 km por hora. E, na verdade, essa cidade, ela já é conhecida internacionalmente pela procura de voos ali na região, e acho que o mais interessante dela é justamente por ela ser a maior tirolesa, né, esse circuito de tirolesas, na verdade, da América Latina. Eu vi, quando a gente postou lá no nosso Instagram, o pessoal do Espírito Santo até começou assim, finalmente alguma coisa aqui para o nosso estado ou para as cidades aqui da região, né. Ainda bem, isso é bom. Quem sabe outras coisas comecem a aparecer por ali. E antes da gente ir para as notícias internacionais, primeiro a gente quer agradecer, porque todo mundo adorou o nosso novo quadro aqui no canal, que é o SAC Rap Fund, a gente pega, assim, os principais comentários de vocês nas redes sociais, nas redes sociais dos parques, comenta, a gente desabafa também, né, Fag? Sim, a gente adorou fazer, foi divertido fazer, inclusive a gente pegou bem de referência também do Diva Depressão. Também. A gente ama os meninos do Youf, acho que funcionou bem aqui para o nosso canal, então tá aí o quadro novo, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que o vídeo tá bem divertido. E eu já vou jogar uma fic aqui, ó. Todo mundo que viu a vinheta do Jornal Rap Fund aqui hoje tem que ter ouvido o Boa Noite no final, que é no sussurro. Eu não acho que é um Boa Noite, mas mais de 80% do público... Não, já deram a explicação. A gente pegou o áudio aí, dessa abertura de um site, aí ficou tipo a marca d'água do áudio. Mas ficou Boa Noite, é o Boa Noite. É o Boa Noite agora. Eu quero ver se o pessoal que assiste esse vídeo aqui também acha agora. Se você não ouviu, volta lá subliminares, né? O easter egg. Então vamos lá para a parte internacional. E o Busch Gardens Tampa, que fica ali pertinho de Orlando, na Flórida, anunciou que vai retirar uma das montanhas-lostras lá do parque, mas eu acho que é por bons motivos, né? Sim, é a Sandy Sampert, uma Wild Mouse fabricada pela McRides, que funciona há 19 anos lá no Busch Gardens. Ela vai operar até o dia 9 de julho. Confesso que é uma retirada acertada. Quando eu fui nela, gente, nossa, eu odiei, de verdade. Ela é muito, assim, ela faz umas forças Gs nas curvas dela ali, que por ela não ser spinning, é muito desconfortável. É bruta, né? É muito bruta. Acabam fazendo uns cavalinhos de pau, praticamente. Muito bruta. Por que a gente não andou nela no dia que a gente foi? Porque a gente já estava... Não, a gente olhou para ela e falou assim, vamos ou vamos em outra? A gente falou, vamos repetir a Chita Hunt, em vez de perder um tempo nela, fato. Sim, mas agora estou arrependido. Olha, que saco. Quero voltar. Você já doem mil daquelas. Eu sei. Mas está valendo também. A visita foi muito incrível. Caso você não tenha assistido o vídeo também, está aqui no nosso canal. Mas é só continuar para falar dela. Então, ali os rumores, é porque eles já tinham retirado outra atração ali do lado, já fazia um tempo agora retirando ela. Então, parece que o parque está abrindo espaço para uma nova montanha-russa ser aberta ali naquela área. E os rumores, né? Muita gente acredita que vem uma Giga Coaster. Por exemplo, no SeaWorld de Orlando, a gente tem a Meiko, que é uma Hypercoaster. Uma Giga é uma montanha-russa mais alta, que chega lá pelos 90, 95 metros de altura, mais ou menos. Então, seria a primeira da Flórida. Então, vamos ver o que vem por aí. Mas eu acredito que vem uma nova montanha-russa, pelo menos nos próximos dois anos. Deve vir alguma coisa nesse estilo. Gente, no hall de montanhas-russas aí do mundo, das mais incríveis do mundo, tem uma que se chama El Toro, que está no parque Six Flags Great Adventure, lá nos Estados Unidos. Inclusive, a gente andou nela, só que essa montanha-russa teve um incidente nela que deixou ela fechada por muito tempo, acho que desde o ano de 2019. O-V-O-I-T-O. Não lembro exatamente. Olha aí a cola. Esqueci. Ó, gente, na cola, não tem. Está falando que é desde o ano passado, tá? Isso, desde o ano passado. Mas eu tenho uma leve lembrança, que na verdade é do ano retrasado, aí ela reabriu, fechou de novo no ano passado, e agora está reabrindo. Então, assim, foi um intervalo muito pequeno entre a reabertura dela no ano passado e até o fechamento dela de novo. Então, ela fez uma parada muito brusca no ano passado, que acabou, assim, não machucando muito feio, mas machucou um pouco as pessoas. Então, aí o Six Flags deixou ela fechada novamente para fazer vários reparos nela. Teve, assim, a prefeitura também entrou junto, porque já era a segunda vez que isso tinha acontecido em pouco tempo. Enfim, então fizeram uma reforma nela gigantesca. Estava todo mundo preocupado. Meu Deus, vão tirar a El Toro, que é uma montanha de madeira maravilhosa, suave, divertidíssima, extremamente radical. Que é da Super Ingrim, Zé. Então, andou nela, assim, muito boa. Mas, então, ela reabriu, está tudo certo, ela continua aí no catálogo de montanhas russas do Six Flags Great Adventure. O Europa Park, gente, lá na Europa, na Alemanha, é um dos maiores parques ali da região, é um parque incrível, inclusive, a gente teve lá recentemente. Se você acompanha o nosso Instagram, você deve ter acompanhado. Acompanha a nossa viagem por lá. É um parque a gente teve, por exemplo, pela segunda vez já. Sim, é um parque muito incrível, mas aí o que aconteceu? Tem uma parte ali da Espanha, onde tem uma montanha russa, é a Alpine Express, tem um Dark Ride aqui com tema de diamantes, e mais o Splash também fica dentro de um galpão, na verdade, uma parte deles passa ali dentro, e essa parte pegou fogo, gente. Foi um incêndio, assim, gigantesco. O bom que os bombeiros atenderam em cinco minutos, né, Fag? Foi algo super rápido. Sim, eles chegaram muito rapidamente por ali, só que as três atrações praticamente foram devastadas ali pelo fogo. Infelizmente, o parque está passando por esse problema mais uma vez, mas pelo menos ali eles conseguiram conter os danos, não teve nenhuma vítima, por exemplo. Isso, nenhuma vítima, e não se espalhou também para outras áreas do parque. O legal foi ver a postura do Europa Park, porque tem muitos parques, gente, quando acontece alguma coisa, os parques tentam esconder ou não falam nada, mas o legal do Europa Park é porque eles assumiram o erro, o erro não, né, o acidente, na verdade, não dá nem para chamar de erro. E aí também gostaram em todas as redes sociais do que estava acontecendo, que estava tudo bem com as vítimas, que o incêndio foi controlado, e falaram que, infelizmente, as três atrações foram perdidas, mas eles vão reconstruir isso com o tempo aí, até provavelmente com uma outra roupagem muito mais moderna. Só que o que acontece? Em 2018, aconteceu um incêndio no Piratas do Caribe, lá no parque, que aí depois eles reabriram, ficou maravilhoso. Só que, gente, que coisa, né, de novo aí, um incêndio aí, se você for pensar, dessa proporção de 2018 para cá, é pouco tempo entre aços, assim, para acontecer de novo, entendeu? É bom para eles reverem também alguns procedimentos que eles estão tendo por ali, os brigadistas de incêndio, enfim, todo aquele trâmite que eles têm que fazer para manter todo o local seguro, principalmente por conta de incêndio, que é algo tão perigoso. Sim, e aí o incêndio começou no Dark Ride, e aí ele foi se espalhando para o Splash, para a Montanha Rússia, e aí não teve jeito, né, e ainda mais que essas atrações são um pouco mais velhas e é tudo material muito inflamável, então, né, acaba pegando fogo rapidamente. Acaba causando combustões também, né, é uma pena que aconteceu isso, espero que eles consigam reconstruir essas atrações, como eles reconstruíram a atração do Piratas do Caribe, ficou muito legal também, e que eles consigam ali um tempo um pouco mais curto, né, o parque tem muito dinheiro, é um parque gigantesco. É, já é um parque consolidado, então eles vão se reconstruir ali naquele sentido. Mas é isso, gente, estamos chegando aqui no final do nosso Jornal a Repfã, uma edição um pouco extra aqui mais rápida para comentar o que aconteceu aqui no Brasil, e para vocês verem, a gente falou de poucas coisas internacionais e mais nacionais, o que me deixa muito feliz, e não era parque aquático, gente, só tinha um parque aquático de notícia aqui, ó. Não, 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 dois, desculpa, dois parques aquáticos. Não, vai, eu não estou falando mal, é porque... Eu estou falando mal, é porque tanto tempo que a gente ficou só em parque aquático e ver os nossos parques secos, começando um pouco aí nesse outro sentido, é muito bom e vem muito mais coisa por aí. Mas é isso, gente, então, muito obrigado, né, Fagner? Exatamente, gente, se gostou desse vídeo, comenta aí com a notícia que você mais gostou ou com a notícia que você quer ver nos próximos vídeos e de repente ficou de fora desse vídeo e joga esse vídeo para todo mundo assistir também, para os seus amigos, e fica no nosso canal aí. E eu quero saber do Boa Feito no Jornal, porque eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu quero ver a opinião de todo mundo, eu não vou descansar até o do mais e eu vou jogar essa FIC para todo mundo. É isso, gente, aqui no final estão aparecendo os nossos membros, se você também quiser que seu nome apareça aqui, é só se tornar um membro aqui embaixo no vídeo do YouTube está aparecendo para vocês, tá bom? Então, beijão, até a próxima, gente. Beijo para todo mundo e tchau.